Olá galera, tudo na paz com vocês? Olha só gente, uma homizeta aqui ó, 80 mil reais, tá bom? Essa é uma homizeta original, ela não é fibra né? Ela é metal. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Ela já foi pintada, vou até mostrar aqui ó. É lata galera, uma original, tá bom? Tentar ver se eu consigo abrir pra mostrar dentro. Tem todas as peças aqui pra pessoa concluir o projetinho dela ó. Já foi feita a parte de pintura, já tá pintada ó. Tem muitas peças originais né, as maçanetas, volante de época, tem a chave dela ainda aqui ó. Tá faltando aqui o velocímetro. Os pedais também aqui ó, pedaleiras, caixa de direção. Tem várias peças aqui pessoal ainda, sobressalentes dela né ó. Pra pessoa concluir o projeto, as carenagens. Não sei se esse volante é dela também ou não. Não sei se tá no pacote dos 80 mil. Aqui é a carenagem lateral do motor ó. O carrinho tá interessante, tá um pouco sujo né galera, que tá no tempo aqui ó. Tá aguardando aí um novo dono. Os vidrinhos basculantes aqui ó. Esses vidrinhos abrem tá? Olha só. Aqui ó, os faróis de época. Vamos ver se a gente já consegue fechar ela aqui. Ver se a gente consegue fechar. Fechado galera. Isso aqui ó. Farol dela também. Material ó só. Que é bem raro aqui ó gente. Que essa aqui tem capota né. É uma capota, ela não é de metal não. Esse modelo é bem raro a gente ver. Bem raro a gente ver ó. Com essa capotinha aqui. Que eu não vou abrir. Pra não danificar. Mas é um modelo aí que a gente não vê muito. A gente vê muito com o teto de ferro né. De metal. Vidro curvo ó. Também. Uma peça bem rara. Tem um tampo aqui do tanque de combustível. Já faltam as lanternas e para-choque. Aqui na lateral gente ó. Tá com o motor aqui ó. Motorzinho. Tem que dar um trato né gente. É pra quem curte ó. A roda ali no fundo. É pra quem curte. Terminar a restauração dela. Concluir o projeto. Projetinho em andamento tá. Tá com rodas originais acredito também ó. Isso aí galera. Fica mais essa dica tá. Esse carro que tá na região. Zona Sul de São Paulo. Região de Interlagos. Próximo do Shopping Interlagos. Tá bom. Tem interesse ó. Manda as propostas galera. Tá bom. Forte abraço.